Não é meio irônico que um perfume que tem impacto no nome não tenha causado impacto nenhum no seu lançamento? Por que será? Nós vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. Então, já deixa o seu like e vem comigo! E aí, pessoa cheirosa! Beleza? Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Fragrance Express. Meu nome é Alisson Abreu e eu estou aqui para ajudar você a escolher o seu próximo perfume. E hoje, conforme prometido, vou trazer para vocês o meu parecer sobre o Sintonia Impacto. Lançamento da Natura agora para esse mês de setembro. Uma Del Colônia da família Amadeirado, classificado pela Natura como Intenso, que foi lançado com zero barulho, zero publicidade, zero divulgação e zero impacto. Inclusive, se não fossem os pequenos canais do YouTube, muita gente não ia nem ficar sabendo desse lançamento. Mas, antes de falar da resenha, eu quero convidar você a me seguir lá no Instagram, o arroba Fragrance Express, onde eu posto conteúdo exclusivo, promoções, descontos, ofertas. Você pode trocar uma ideia comigo, tirar dúvidas antes de fazer suas compras e comprar decantes de praticamente todos os perfumes que eu falo aqui no canal. Ah, além disso, agora eu tenho o meu próprio espaço Natura, onde você pode comprar os perfumes que eu falo aqui no canal e qualquer outro produto da Natura. Se você tiver alguma dúvida ou quiser algum cupom de desconto antes de fechar sua compra, é só me mandar um direct lá no Instagram, beleza? Mas, sem enrolação, vamos falar do Sintonia Impacto, que, pelas minhas contas, é o quinto flanker lançado pela Natura, do Sintonia, que foi lançado nos anos 2000, com o objetivo de ser uma fragrância moderna, uma coisa adaptada ao homem do novo milênio. Quando o Sintonia tradicional foi lançado, no comecinho da década passada, ele tinha uma proposta muito pertinente e muito de acordo com as tendências olfativas da época, que era trazer um perfume fresco e oriental. Mas, na minha opinião, é um acorde que hoje em dia já está um pouquinho superado. Inclusive, na minha opinião, os perfumes da linha Sintonia têm uma proposta muito parecida com os perfumes da linha Zahad, que é de trazer fragrâncias frescas e com um toque de modernidade. Só que na Natura é um perfume mais simples e de um custo bem mais baixo do que o concorrente do Boticário. E, por coincidência, o Sintonia Impacto foi lançado no mesmo mês que saiu o novo lançamento do Zahad Go. Aliás, me diz aí nos comentários, você gostaria de ver um vídeo só fazendo uma comparação entre o Sintonia Impacto e o Zahad Go? Bom, mas por enquanto vamos falar do Sintonia Impacto, não é verdade? Vou mostrar aqui pra vocês a caixinha dele, na cor roxa, muito bonita. Não vou entrar na questão do conceito, que vem aqui do lado da caixa, porque isso eu já fiz no vídeo de primeiras impressões. Mas vou mostrar o frasco, que pode ser novidade pra muita gente que ainda não conhece essa linha de perfumes. Particularmente, eu acho o frasco do Sintonia excelente. Ele ocupa pouco volume, o que torna ele fácil e prático de carregar por aí. E, como ele tem esse borrifador embutido e sem tampa, ele é realmente muito prático de se utilizar no dia a dia. Como você pode ver, ele vem nessa cor preto em degradê com roxo, que eu acho lindíssimo. E a tipografia do Sintonia passou por uma ligeira reformulação recentemente. E o O do Sintonia, como você pode perceber aqui no detalhe, ele passou a ter a parte interna no formato triangular da base do frasco. Detalhezinho interessante, né? Com relação ao borrifador, é um borrifador mediano, mas que cumpre seu papel de forma competente. O acionamento por esse botãozinho emborrachado aqui, que parece meio solto e faz um barulho que não é dos mais agradáveis quando a gente aperta. Vou tentar capturar aqui pra vocês no microfone. Antes de falar da fragrância, eu queria perguntar uma coisa pra você. A cor do frasco influencia a sua percepção quando você está usando o perfume? Porque é o seguinte, eu já achei o Sintonia Impacto um perfume extremamente exótico. E esse roxo aqui acaba reforçando mais ainda esse aspecto. A primeira coisa que eu sinto quando eu borrifo o Sintonia Impacto é um acorde cítrico levemente frutado, graças à nota de maçã verde presente aqui. Além disso, ele tem uma notinha de ruibarbo, que aqui não é tão amargo quanto é no caiaque aéreo, que combinada com o lavandinho, traz um frescor muito confortável à nota de saída dessa fragrância. Aqui no Sintonia Impacto, essa nota de saída vai gradativamente mudando na primeira hora e se torna um perfume completamente diferente. A mistura de notas florais que tem aqui presente, de rosa, gerânio e magnólia, vai aos poucos se apresentando de uma forma bem agradável, bem sutil, bem polvorosa, levemente atalcada. Curiosamente, nessa fase do dry down da fragrância, depois dessa primeira hora aí, na metade da vida dela, ele me lembrou um pouco o acorde da secagem do Cherius Rouge, que é um perfume com quem ele compartilha as notas de gerânio, de cedro e de almisca. Só que a partir daí o perfume fica muito rente à pele e assim ele segue até o final da vida. O Sintonia Impacto é uma fragrância que tem um degrau enorme. Ele causa esse impacto inicial desse combo cítrico e depois da primeira hora ele desce bruscamente em termos de projeção e o acorde da fragrância também. Nos meus testes de reação, infelizmente, o Sintonia Impacto não impactou ninguém. A média de nota que ele recebeu das pessoas que experimentaram foi um 6. Eu, particularmente, daria até um 7. Ou seja, o Sintonia Impacto é aquele tipo de perfume que tem uma tendência muito grande a ficar esquecido na prateleira. O que, aliás, eu acho que é a maior característica da linha Sintonia. Se ela fosse toda descontinuada amanhã, pouca gente ia se lembrar, pouca gente ia reclamar e quase ninguém ia sentir falta dela. É uma linha de pouquíssima personalidade e, francamente, eu não consigo entender qual papel ela cumpre no portfólio da Natura. Inclusive, o Sintonia Impacto é aquele perfume que faz você se perguntar, por que e pra que desistir isso aqui? Bom, o que mais eu posso falar do Sintonia Impacto? Ele definitivamente não é uma fragrância compartilhável. Ele tem uma pegada bem viril, apesar de ter um acorde floral bem exótico. Eu também não vejo ele como um perfume muito bom pra se usar no dia a dia, apesar dele ser aquele tipo de fragrância que vai transitar bem entre as temperaturas médias. O frio e o calor, desde que não seja o extremo frio e o extremo calor. Também não acho que ele é um perfume competente pra se usar em encontros, porque ele não é um perfume que vai render muitos elogios, não vai causar muito impacto. Até porque, apesar dele ser considerado um perfume amadeirado intenso, depois da primeira hora ele se torna uma fragrância bem intimista, bem rente à pele. E, apesar de ser um perfume que vai se propor a ser utilizado em ocasiões noturnas, ele não aguenta o tranco de ir pra balada. Enfim, parece que foi um perfume lançado só pra não deixar o ciclo sem novidades. É uma fragrância sem muita inspiração, sem muito talento e sem muito investimento em publicidade. Você também não vai ver a propaganda dele por aí. Mas e aí, Alisson? Vale a pena comprar o Sintone Impacto? Olha, honestamente, eu não sei dizer se vale a pena ou não. Ele é uma fragrância razoável, com desempenho até honesto pelo que cobra, com um acorde bem confortável, agradável até, mas não é nada muito excepcional. Não é o tipo de perfume que eu consigo dizer. Esse aqui é um perfume bom pra você usar em X ocasião. Então, se vale a pena comprar ou não, vai depender muito do seu olfato. Eu recomendo experimentar ele na pele, ver como ele muda, como ele se comporta. E se for algo que te agrada, aproveita que o preço de lançamento aí tá com desconto legal, porque definitivamente o preço de R$129,00, ele não vale. Se você for uma pessoa que já tem muito perfume na coleção, isso aqui não é algo que você precisa adicionar com certeza. Resumindo, esse aqui é um perfume que tem muito da linha Sintonia. Mais impacto que é bom, ele não causa nenhum. Mas eu quero saber a sua opinião. Me conta aí o que você acha da linha Sintonia e o que você achou desse lançamento. Ele funcionou pra você? Você gostou dele? Bora trocar uma ideia aí nos comentários. E pra gente causar um impacto legal no YouTube, deixa aí o seu like pra me ajudar a fazer esse vídeo bombar e chegar ao maior número de pessoas possível, beleza? E se você é novo aqui no canal, clica nesse botãozinho pra você se inscrever e ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos que estão vindo aí. Tô entrando de férias agora e vai ter um conteúdo bem diferente chegando no canal. Por hoje, o que eu tinha pra falar pra vocês é isso. Muito obrigado a você que ficou aqui comigo até o final de mais esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.